Tem vezes que eu tenho um tema, digamos, um ingrediente novo para testar, que daquele ingrediente eu vou criar um prato, ou um evento específico, que eu tenho que criar um prato para aquele evento específico, mas eu ainda acho que o maior processo criativo ainda é o prazo. É aquela coisa assim, preciso de um cardápio para hoje à noite, mas tu colocas o prazo e aí... Nem sempre. O menu degustação é um processo de prazo. O menu degustação, você marca o menu degustação, vai lá no Rashi Fazer, e a única coisa que vão lhe perguntar é o que não gosta, não o que quer comer, o que não gosta, isso eu tiro fora. E o resto a gente vai criando ao longo da noite. E ele não é igual, o teu não é igual da mesa do lado, e não vai ser igual da próxima vez que tu vier. E cada vez é um, e não me pergunta qual é o critério. O critério é a tua resposta de cada prato. Tá, o menu degustação. Agora tem uns pratos que vão para o cardápio, eu chego lá, eu quero este aqui. Este aí tu criaste como, quem é que testou, quem é que experimentou. Quantas vezes tu desististe de um prato, eu não gostei, não ficou bom. Tem várias formas, tá? Eu vou te dar um exemplo. Uma vez, eu tenho um prato no cardápio que, veja bem, eu tenho um prato no cardápio, que ele é uma greia de pato, com molho de tomatinhos, morango, com azeite de oliva, manjericão e vinho branco, tá? Esse é o molho dele. Como surgiu esse prato? Eu estava em Biraquera, eu tinha levado um peito de pato, um magre de pato. E eu olhei aquele magre de pato, eu achei, poxa, ele tem um comportamento muito parecido com a picanha. Ele tem uma capa de gordura grossa, uma carne vermelha, né? Tem um comportamento parecido. Vou fazer uma coisa que tomara que nenhum francês me veja fazer, porque a gente tem uma escola do modo de fazer um magre que é uma loucura, né? Aquela coisa de tantos minutos aqui, vira tantos minutos aqui, tal, aquele ponto blan, tal, né? E tem essa coisa toda. E eu peguei sal grosso, churrasqueira, assei um pouco, suou o sal, né? Com sangue, virei, um minutinho tirei e estava fantástico. Abri a geladeira, eu tinha moranguinho, tomate e cereja. Para fazer uma coisa estranha, que seria da minha natureza fazer algo estranho, eu fritei o morango com azeite de oliva. A Luciane, ela olhava assim, meio apreensiva, porque era o que a gente tinha para comer. Tomatinho, o vinho branco que eu já estava bebendo, né? Acrescentei um pouco, manjericão na nossa horta. E, gente, isso é o que a gente tem para comer hoje. E ela aprovou e disse, meu Deus, isso tem que entrar no cardápio. Então, esse é um exemplo de um prato que foi criado assim. Mas tem tantos outros. Claro, tem pratos que a gente trabalha profundamente, exustivamente dentro da cozinha, para achar um ponto, uma combinação, um molho. Hoje em dia, as coisas são um pouco mais fáceis, Vete, porque ao longo do tempo, a gente... Hoje eu me sinto maduro. Me sinto cozinheiro maduro. Maduro no sentido, assim, de atestar o que eu testo. Ah, sabe? Então, assim, de conseguir criar um prato, claro que todo mundo prova, né? Quem é todo mundo? Todo mundo. Uma opinião para mim básica, fundamental, é a minha mulher gostar. Ah. Mas a equipe, toda a nossa de cozinha, prova, cada um, enfim, dá uma sugestão. Quando esse prato já está um pouco mais pronto, toda a equipe do restaurante, os garçons todos, todo mundo prova. Cada um diz uma coisa muito bacana, mas vale muito o que eu acredito também, né? Então, se eu for mudar na opinião que cada um dá, eu enlouqueço. Então, hoje eu tenho uma... Eu sou muito aberto para ideias, opiniões, mas eu também tenho uma linha muito séria de pensamento, que eu acredito que o que é certo e o que não é, o que é bom e o que não é. Então, eu mantenho isso muito firme, assim, como eu te falei, ao longo do tempo, e isso é uma coisa excelente de ser um comilão, a gente desenvolve uma biblioteca de sabores, né? Vou chamar assim, que muitas vezes a gente não precisa fazer para saber o resultado. o gosto que vai ter, porque isso está em algum lugar guardado na tua cabeça, na tua memória, até emocional, enfim, né? E a repetição, hein? Tu criaste o prato e puseste assim, bom, aqui tantos moranguinhos, tanto, ah, ponto, o vinho, põe aqui, tá, tá, botei rápido, tem que saber quantos moranguinhos, o tempo do moranguinho, como é que é essa repetição para ti? A repetição é fundamental e é a base de tudo, né? A perfeição... Tem que ser igual, né? A única forma de chegar à perfeição, ou seja, aquele prato vai ser sempre desse jeito, eu estando, não estando, o meu subchefe estando, não estando, a cozinha entra, quem entrar, quem sair, sempre que você for lá no restaurante, esse prato vai estar assim, com a quantidade de... a mesma, com a montagem a mesma, com o mesmo ponto, com, enfim, com as mesmas acidez, texturas, essa perfeição é a repetição, não existe outra forma, é entrar na cozinha, barriga no fogão e cozinhar, 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 não tem outra forma. Um cara como tu, né? Tu se eu sou meio agitado, esse cara ficar repetindo, como é que ele aguenta? Por isso que a gente apronta tanta coisa por aí, né? O que que tu apronta? Eu acho que existe... o trabalho do restaurante, ele é um trabalho fantástico, é um trabalho assim, que me envolve profundamente, eu me envolvo profundamente, e na realidade ele, o restaurante, ele me absorve, assim, eu boto o pé no restaurante, ele... Então, algumas vezes, isso eu aprendi há pouco tempo atrás, né, inclusive, a Luciane foi uma pessoa fundamental, que ela me disse, não, tu tem que sair do restaurante pra ver o que acontece nele, pra pensar nele, né, porque ali dentro tem... muitas vezes a gente, a gente entra num ciclo, né, de abre, cozinha, fecha, abre, cozinha, fecha e tal, que a gente começa a enlouquecer, no sentido, assim, de não... a gente precisa de um respiro, né? O que que é o respiro? Bom, ir a Berlim não é nenhum respiro, né? Eu, Berlim... Pode trabalhar. Mas, assim, um evento fora, umas férias, jantar no restaurante dos colegas, passar um dia fora do restaurante, fazer qualquer coisa, Ivete, assim, eu acho que é uma forma da gente pensar no que a gente faz, né? Eu digo, assim, hoje eu acredito muito que muitas vezes eu sou mais importante pro restaurante numa noite de pouco movimento, eu não estar lá e eu estar pensando em alguma coisa, estar numa cozinha de backstage, fazendo testes, fazendo um prato, do que eu efetivamente fazer parte da operação, se não tem o movimento, se o movimento tá baixo, por exemplo. Eu acho que a gente cresce mais com isso. O negócio, o restaurante, a equipe cresce mais com isso. Bom, o restaurante continua inovando em termos de culinária, mas continua colocando coisas à disposição do público e curtindo o público e cuidando do público. Isso aqui, por exemplo, as músicas que toco no Rashi, quem é que escolheu essa seleção? Vai falar sobre isso no próximo segmento, tá certo? Tá ótimo. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com Carlos Christensen, o dono inspirador, o responsável pelo Rashi Art Cuisine, que me trouxe aqui de presente um CD com músicas que a gente ouve lá. Tu ouves essas músicas na cozinha também ou não chega lá? Não, a gente optou por não ter música na cozinha, né? A nossa música são as panelas, a gritaria normal, mas eu já escuto muito esse CD em casa, enfim, é um CD que tá belíssimo. E aqui as escolhas? Desde o início, né, quem fez todo o projeto musical é o Léo Henkin. Ah, tu escolhe bem as pessoas, hein? As pessoas nos escolhem também, gente, né? Acho que a gente teve uma sorte, assim, tremenda. Não, não é uma sorte. Eu acho que a gente se atraiu, né? Realmente, o Léo, ele, desde o nosso projeto inicial do restaurante, ele criou um CD pra cada dia da semana, chamado Segunda, Terça, Quarta. Esse é o nome de cada um dos CDs. Onde a gente comentou com ele que a gente abre às 7h30, o restaurante tá vazio, aquela pessoa entra, tá vazio, a música tem que ter um clima. Tem aquela hora da janta, né? Das 9h às 10h30, que é aquela hora da janta, e tem aquela música do fim da noite, né? E o Léo teve uma sensibilidade incrível, assim, de fazer a trilha sonora pra cada um desses dias, assim, com uma, enfim, uma felicidade imensa, né? O que aconteceu? O pessoal começou a elogiar demais, queria o CD, grava pra mim, deixa eu pegar, onde é que tem, não sei o quê. E aí a gente, essa já é o terceiro CD, né? Esse é o comemorativo dos 7 anos. A cada aniversário a gente lança um CD comemorativo, que ele é basicamente uma compilação do que tocou no último ano, né? O Léo, ele vai renovando essa trilha sonora, então, agora, esse é o de 2012, né? A gente completou 7 anos, o Léo fez uma coletânea fantástica, né? E o que que tem, né? Basicamente, a gente nunca falou exatamente, ah, Léo, bota isso, bota aquilo. Música boa, né? Essa foi... Com uma comida boa. Com uma comida boa, né? Essa foi o único gancho. Então, assim, ó, tem de Roberto Carlos a Beatles, tem MPB, tem M1 Inhouse, tem... Nossa, assim, tem horas que eu vou ali no restaurante, eu vou no salão falar com o cliente e eu não sei, eu tenho aquela coisa meio... Tem lá um Robertão tocando, assim, né? E o cara fica, nossa, que bacana, né? E tu vê que isso envolve as pessoas. E quando a gente chega, e esse é um presente que a gente deu no nosso aniversário, para os nossos clientes, estou te trazendo aqui também, em especial, as pessoas ficam maravilhadas, assim, e até é engraçado porque, como a gente deu no ano anterior e no outro, também, e esse ano demorou um pouquinho mais o nosso aniversário, as pessoas... E aí, o CD não vai ter esse ano e tal? Então tem essa cobrança. Então já é, já é, assim, tradicional mesmo, né? O nosso cliente, ele quer essa trilha, uma trilha de sete horas de música. Bom, tu ouves em casa esse disco, esse CD? Um pouco, um pouco. Que cozinha em casa, hein? Em casa... Porque almoço é em casa. Almoço é em casa. Eu, graças a Deus, assim, eu tenho a felicidade, né? Eu não estou à noite em casa, mas eu almoço em casa, eu fico boa parte da manhã, almoço em casa, passo a manhã grudado com a minha filha, a gente almoça junto, eu, minha filha e a minha esposa. Isso, assim, é uma felicidade imensa, assim, poder ter esse momento, né? Eu já vi uma foto da filha batendo alguma coisa com farinha, não sei o que, belíssima. Ela já está frequentando a cozinha? Ela adora a cozinha, ela, desde o início, assim... Tem três anos, né? Tem três anos, hoje a Clara está com três anos. Eu me lembro, assim, eu estava ansioso, esperando o momento que ela ia parar de mamar e começar a comer as comidinhas, né? A largar o peito da mãe, porque fica aquela coisa, né? Não tem como, né? Peito da mãe é peito da mãe, eu, poxa, e as papinhas, e as papinhas... Então, desde o início, eu sempre fiz, né? As papinhas, eu sempre fiz todas elas, sempre procurando uma alimentação saudável, um produtinho orgânico e tal, então sempre teve esse cuidado com ela. E ela é uma comilona. Eu voltei agora de viagem, estou contando contigo, trouxe... Fiz uma escala em Madrid, trouxe e comprei o pacote do presunto Pata Negra, né? Joselito, o maior produtor do Pata Negra do mundo, assim. E cheguei em casa da viagem e tal, botei na mesa, vamos comer, a gente vai provar. Ela pegou, assim, abriu um olhão desse tamanho, pegou com a mão aquelas fatias, né? E começou a comer, e uma atrás da outra, e uma atrás da outra, né? E a Lu, um pouco impressionada, e eu, assim, emocionado, e ela olha pra mim e diz, Pai, que presunto bom! Eu disse, sim, filho, é um Pata Negra. Ela não vai aceitar o outro, hein? Então, ela realmente, assim, de vez em quando a gente baixa um pouco a bola, ela tava com uma onda, assim, que, ah, não, eu só quero queijo brie, queijo brie, queijo brie, não, vai comer agora queijo lanche, filha, baixa a bola um pouco, porque a vida também, né? Eu falei, ela não vai aceitar o outro presunto.